Música Durante as sessões ordinárias, além de apresentar requerimentos e projetos, os vereadores utilizam a tribuna para trazer reivindicações. A vereadora Sandra Marrocos voltou a falar sobre a implantação da faixa exclusiva para ônibus na Josefa Taveira. Quem também falou sobre o assunto foi o vereador Benilton Lucena. Veja. Usei a tribuna dessa casa para falar da mobilidade urbana na cidade de um pessoal, né? E aí eu parto de um exemplo individual, particular de um bairro, que é a questão do bairro de Mangabeira, onde comerciantes, população, está sendo prejudicada por conta de uma avenida que não cabe e criar o prefeito. Não sei onde, nem com que engenheiro ele avaliou, mas criou-se duas faixas exclusivas para ônibus na Josefa Taveira, acarretando prejuízo para os comerciantes, visto que os carros ficam proibidos de estacionar, de parar lá. E também um fato grave, aconteceu um acidente com vítima fatal. Isso é um absurdo, sabe? Um absurdo. O que teria que ser feito ali é um binário. Com a colocação da faixa do ônibus, realmente causou ali alguns problemas, principalmente em relação ao estacionamento das pessoas que param ali naquele comércio. Então, há algumas dificuldades, mas a Secretaria de Mobilidade Urbana está fazendo exatamente esse estudo. Agora, o problema grande e maior é exatamente o viaduto do trevo das Mangabeiras, que não se adequa a uma futura realidade em relação ao trânsito. Se a gente fizer uma mudança no trânsito ali em Mangabeira, principalmente na Josefa Taveira, a gente poderá estar implicando num problema maior de mobilidade exatamente em relação ao trevo de Mangabeira. Então, a gente tem que analisar de forma bastante coerente, com a participação da população de Mangabeira, a participação ali dos comerciantes, para que a gente encontre um denominador comum e a gente possa estar ajudando a população com a mobilidade mais específica e direta, beneficiando aí a população. Quem também usou a tribuna foi o vereador Bruno Farias. Ele apresentou uma reivindicação dos profissionais que representam as indústrias farmacêuticas. Veja o que ele falou. Nós fizemos um apelo aos laboratórios farmacêuticos, que estão, nos dias de hoje, utilizando uma nova ferramenta para comunicação com a classe médica, uma ferramenta chamada Multicanais, onde, através de mensagens de celular, e-mails, através de mensagens de WhatsApp, de Snapchat, está se estabelecendo uma comunicação direta entre os laboratórios e a classe médica. No entanto, nesse momento de grave estagnação econômica por que passa o nosso país, nós não podemos prescindir da existência de postos de trabalho. E fizemos um apelo para que essa inovação tecnológica não seja introduzida com prejuízo de postos de trabalho. O Sindiprovendas, que é o sindicato dos propagandistas de produtos farmacêuticos, o sindicato está na luta em defesa desses postos de trabalho. E eu me somo à voz desses profissionais, dessa categoria, em favor da manutenção dos postos de trabalho, em favor da cidadania, em favor da dignidade da pessoa humana. E esta semana, a Anvisa recomendou que as farmácias retirassem de suas prateleiras 49 medicamentos que apresentam irregularidades. Quem conversou conosco sobre esse assunto foi o vereador, doutor Luiz Flávio, que também é médico. São medicamentos de uso muito comum, medicamentos muito comercializados, marcas conhecidas, e às vezes esses medicamentos podem sofrer falsificações. Então é preciso que haja um controle técnico muito rigoroso. E aí a Vila Sanitária e principalmente a Anvisa, junto com outros órgãos, precisam exercer o seu poder de fazer essas análises e poder, assim, com isso, proteger a saúde da nossa população. Já que a gente fica com essa dificuldade de saber, mesmo com os genéricos, se esses medicamentos realmente têm um controle, uma eficácia para o seu uso. Então é importante a população ficar atenta? É, principalmente os acompanhamentos que têm sido feitos nessas análises, nessas gestorias, nessas fiscalizações, pelos controles de Vila Sanitária, que fazem essas análises farmacotécnicas nessas amostras, nesses lotes, e a partir daí fazer os informes e as interdições devidas naqueles lotes que foram apresentados os seus problemas. Sueli Gonçalves para o Aconteceu na Câmara. A Vila Sanitária